Pessoal, eu sou Júlio Fagundes, este é o canal Brasil Notícias, segura aí calma gente, eu vou logo esclarecer esse título aí, a matéria é um fake news, tá? É uma matéria falsa. Gente, por que que eu tô fazendo questão de explicar que é um fake news logo de agora no começo? Eu tinha feito um outro vídeo aí e eu fiz uma brincadeira, porque quando eu vi a matéria eu tomei um susto, e aí eu quis retribuir à esquerda a mesma alegria que eu tive quando eu vi a matéria falando que o Bolsonaro tinha lá dos não sei quantos milhões na conta da Suíça. Aí eu falei, bom, já que eles me deram um susto no começo, depois eu me aliviei quando eu vi que era falsa, eu vou devolver na mesma moeda. Eu fiz uma matéria aonde eu colocava lá PF Descobre, conta na Suíça, conta com mais de 200 milhões de reais na Suíça, de Bolsonaro, é uma coisa mais ou menos assim, que eu apaguei o título e não lembro mais, mais ou menos assim. E aí dentro do vídeo, na descrição eu explico que é um vídeo falso, mas muita gente não lê a descrição e acabou interpretando pelo título. E no começo eu começo falando como se a matéria fosse verdadeira, mas aí em seguida quando eu leio a matéria, que eu começo a ler o título, aí eu já falo que a matéria é falsa. E muita gente interpretou mal, achando que eu estava espalhando ou propagando a matéria falsa. Inclusive teve gente que acreditou que eu estava falando que a matéria era verdadeira. Então eu resolvi apagar o vídeo, teve muitos inscritos que saíram do canal por conta disso, infelizmente. Então para não perder os meus inscritos e para atender aí o pedido de muitas pessoas, eu resolvi tirar a matéria e fazer uma outra matéria de uma forma diferente. Então vamos à matéria, gente, é uma fake news, beleza? Se liga aí. Bom, galerinha, é o seguinte, Bolsonaro agora foi vítima de mais uma artimanha da esquerda. Eles não perdem tempo, estão desesperadíssimos. Olha só o que aconteceu aqui, presta atenção. Bolsonaro não é investigado pela PF por conta de 200 milhões de reais na Suíça. Estou no site da UOL, aonde a matéria supostamente está vinculada. Quem lê a matéria pensa que foi de dentro do UOL que saiu a matéria, mas não foi. Vamos ao que interessa aqui, gente. Uma mensagem que circula nas redes sociais denuncia a descoberta de uma suposta conta do presidente, Jair Bolsonaro na Suíça. Segundo o texto, a conta conjunta dele e da primeira dama, Michele, seria no valor de 200 milhões de dólares. A publicação utiliza ainda uma imagem falsa que simula uma página do UOL. Galera, para aqui um pouquinho. Primeiro ponto aqui. Preste atenção que a conta, segundo a matéria falsa, segundo o fake, está no nome de Michele Bolsonaro e de Jair Bolsonaro. Guarde bem esse ponto aqui. Segundo ponto, o próprio UOL está dizendo que a matéria lá usou um logo falso, simulou a página da UOL. A UOL nunca publicou essa matéria. Vamos continuando. Esse é o título da matéria, tá? Que era o título que eu usei no meu vídeo, que o pessoal aí acabou interpretando errado. Achou que eu estava falando que o Bolsonaro tinha conta. Então, vamos lá. A Polícia Federal descobriu uma conta secreta na Suíça do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em sete anos, Bolsonaro teria recebido 200,7 milhões de dólares de contratos ilegais de empresa e lavagem de dinheiro e desvio e repassos de obras. Bom, se você parar para prestar atenção, você já encontra aqui o primeiro erro dessa matéria. Lembra que eu disse para você guardar a questão do Bolsonaro e da Michele, que estava no nome deles dois? Gente, há sete anos atrás... Vamos começar. Há sete anos atrás, a matéria... Oh, há sete anos atrás, Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro não estavam juntos. Como é que eles iam abrir uma conta conjunta? Na Suíça, se não estavam juntos. Então, já começa o primeiro erro da mentira da... Eles são tão burros que eles não conseguem nem assimilar para poder mentir. Pelo menos assim, fazer com que pareça a verdade. A gente já pega logo de começo. Então, primeiro erro que prova a mentira da matéria. Vamos continuando. A mensagem ainda acrescenta que a informação é da Justiça Suíça, que bloqueou a conta por suspeitar que seja dinheiro de propina. Gente, outro ponto que eles esqueceram de explicar aqui. O banco, a Suíça, é um paraíso fiscal. É onde, geralmente, os corruptos mandam dinheiro, milhões e milhões de dinheiro para lá. Então, uma coisa que eles erraram, a Suíça nunca ia bloquear essa conta por suspeita de irregularidade. Nunca, jamais. Não tem como. Então, segundo erro deles aqui. Segundo ponto que prova a mentira. Vamos lá. Cadê? Suspeitar que seja dinheiro de propina. A conta 17.321 do Banco Credit Line foi aberta por Bolsonaro e pela mulher dele, Michele Bolsonaro, em março de 2008. Olha só. A conta foi aberta em 2008. Michele Bolsonaro e Bolsonaro não estavam juntos. Olha a mentira aí. Está vendo? O texto é acompanhado ainda de uma imagem com uma suposta publicação do UOL na última segunda-feira. Sete. Polícia Federal descobre que Bolsonaro tem 200 milhões de reais em conta na Suíça. Diz o título da reportagem falsa. O portal G1 e o Jornal Nacional, ambos da Rede Globo, também são citados no texto. Bom, vamos lá. Criador da corrente fez montagem. A notícia é falsa. A Polícia Federal não está investigando o presidente e o UOL não publicou reportagem com este conteúdo. Isso é o próprio UOL falando. A reportagem tentou em contrato com o Banco Credit Lines, que na verdade é francês e tem uma pequena operação na Suíça. E não teve sucesso até o fechamento dessa reportagem. Gente, terceiro erro da matéria. Eles dizem que a conta é na Suíça. A conta não pode ser na Suíça porque o banco é na França. Ainda que fosse verdade, que a gente sabe que não é, gente. Não é, é... Eles erraram até o país do banco. Eles quiseram colocar o banco na Suíça, sendo que o banco é na França. Você vê como eles estão tão desnorteados, que eles deixam um monte de migalhas para a gente perceber que a matéria é literalmente falsa. Primeiro, a conta em nome de Michele Bolsonaro numa conta que foi aberta há 10 anos. Michele Bolsonaro e Bolsonaro não estavam juntos há 10 anos atrás. Então, como é que a conta está no nome deles dois? Mentira! Segundo, o logo, o próprio UOL aqui desmente que aquela publicação é daqui. O cara fez uma montagem com o logo do UOL, tudo bonitinho. Não é do UOL. Terceiro, até a acusação, os repasses, não sei o quê, um monte de coisa. Gente, será que ninguém achou... O engraçado é que ninguém achou nenhuma ligação de Bolsonaro. Muitas empresas foram investigadas, tiveram sigilo bancário quebrado. Você achou o nome... Até o Lula foi... Eu acho que eles confundiram o Bolsonaro com o Lula. Só pode. É porque acho que... Eu ouvi dizer que o Lula tinha feito a barba, né? Saiu uma história que o Lula tinha feito a barba. Aí eu acho que eles devem ter visto a foto do Lula sem barba e estão achando que é o Bolsonaro. Não é, gente. Bolsonaro não tem conta. Agora, o Lula é quem cobrava, cá pra nós, um milhão por palestra. Né? Aí é mais fácil. Mas, enfim, resumindo, os crimes que justificam esse dinheiro não tem como o Bolsonaro, há sete anos, com toda a investigação da Lava Jato, tá tão escondido. Principalmente nessa época de eleição que os caras cascaram por... Meu, até o tipo de lingerie que a mulher do Bolsonaro foi comprar, os caras estavam de olho. Até um recall do carro, por causa de um Heberg que o Bolsonaro não fez, os caras noticiaram. Aí vocês acham que eles não teriam descoberto essa conta da Suíça se isso fosse verdade? Teriam. Aí, outra coisa. Outra mentira. O banco não é na Suíça, o banco é na França. Quer dizer, como é que eu tenho conta na Suíça se o banco referido é na França? Não tem como. Certo? Outra coisa. Os 200 milhões dizem que a Suíça bloqueou a conta. Gente, a Suíça é um paraíso fiscal. É pra lá que os traficantes mandam dinheiro. É pra lá. Você acha que a Suíça é bloquear por suspeita? Eles só bloqueiam alguma coisa, primeiro que se eles quiserem. Se eles quiserem. Se o Brasil pedir pra eles um bloqueio, aí pode ser que se eles quiserem eles bloqueiam. Se não, eles não bloqueiam. Eu não sei agora, mas até um tempo atrás eles não tinham um... É um nome que dá, gente. Como se fosse um contrato de cooperação. Não tinha. Então eles estavam isentos de fazer isso. Por isso que muita gente procura as Ilhas Caimã, a Suíça, tem outros bancos que eu me fugi... Outros lugares que eu me fugi a memória que eles não têm um certo tipo de tratado com os países. E não tem obrigação de abrir o sigilo bancário de nenhum cliente. E por isso a escolha da Suíça. Só que eles erraram na questão do banco. O banco não é da Suíça. Então, gente, a matéria é falsa. Nosso capitão continua sendo um cara honesto. Eu espero que dessa vez a galerinha entenda o que eu estou dizendo. Infelizmente, no outro vídeo, muita gente criticou. Muita gente mandou tomar até onde o sol não bate. Porque eu fiz um vídeo brincando, rindo. Outra coisa que a galera precisa entender. Este canal é um canal de notícias. Só que tem um diferencial, gente. Eu não faço notícia de forma séria. Olá, boa noite. Vocês que estão ligadinhos aqui no canal Brasil Notícias, vamos à matéria. Bom, Bolsonaro não é investigado por conta de 200 milhões de reais na Suíça. Ou só o Aldis mente esta matéria. Até o presente momento... Não sei fazer matéria assim. O meu jeito é assim, brincando, é rindo. E aí eu achei aquele negócio interessante. Eu tomei um susto. Quando eu vi, eu falei, cara, eu vou pregar uma peça nos esquerdistas. O que eu fiz? Coloquei o título que eles mesmos usaram. Porque quando eles entrassem no vídeo, eles iam entrar dizendo assim, Ah, rapaz, olha lá, deu certo. O povo está acreditando. Ou outros desinformados iam entrar e iam dizer, eita, o Bolsonaro... Só que no começo do vídeo eu começo, meu Deus, eu não acredito. Passa aquela choradeira toda, meu Deus. Eu botei no seu quê. Só que quando eu começo a ler a matéria, eu já começo a dizer, peguei vocês. Bolsonaro não tem conta na Suíça. E eu faço isso. Só que muita gente acho que não assistiu até aí. E aí acabaram deduzindo o vídeo sem assistir o vídeo inteiro. Teve algumas pessoas que me xingaram. Eu respondi educadamente a todas, explicando o vídeo. Estava na descrição do vídeo detalhando. Gente, leiam sempre as descrições dos vídeos. Para vocês entenderem os vídeos. Às vezes vocês acabam ofendendo o cara que faz o vídeo. Por conta, às vezes, de não ler direito as coisas. Então, muita gente me criticou. Outras pessoas, quando eu respondi, foram lá e assistiram o vídeo inteiro. E voltaram e pediram desculpas. Entenderam o vídeo. Muita gente, muita mesmo, entenderam o vídeo. Graças a Deus. Enfim, resultado. Apaguei o vídeo para não perder os meus inscritos. Atendendo a vocês. Apesar de eu ter gostado do vídeo. E eu ter visto muitos esquerdistas ficarem doidos. Porque descobriram que a gente não caiu no golpe deles. Pelo contrário. Eles acabaram sendo enganados. Porque entraram lá achando que eu ia noticiar a matéria como verdadeira. E no fim das contas, não noticiei como verdadeira. Para mim, isso foi muito bom. Mas eu apaguei o vídeo, gente. Estava com mais de 20 mil visualizações. Teve gente. Ah, porque você colocou esse aqui. Não. Não era visualização. É claro que a gente gosta de visualização. Mas um dos pontos aqui do canal. É a gente divulgar o nosso capitão. E nós estamos aqui para isso. Então, atendendo aí a muitos inscritos. Eu apaguei o vídeo. Eu apaguei os outros vídeos relacionados. Que eu tinha feito sobre ele. E vim fazer esse aqui para agradecer para vocês. Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Aqueles que me ajudaram. Aqueles que me defenderam no vídeo lá. Muito obrigado. Lembrando, Bolsonaro não é corrupto. Beleza? Deus abençoe a todos. Canal Brasil Notícias. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Deixa eu pegar o controlizinho aqui. Que eu perdi. Está aqui. E tchauzinho. Fui. Comentem, gente. Pelo amor de Deus. Mas não briguem comigo, não.